Meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, aqui com a Tia Toinha, mais um vídeo aqui para a TV Cultural do Chico Museu, portanto, hoje um dia de almoço em família, só que tem muita coisa para comer. Tem, estou vendo que cheguei agora, estou vendo que em todo lugar tem panela, você é vendo? Tem panela gritando, cheia de tudo, né? Aqui tem carne de leitãozinha, aqui tem galinha, aqui tem feijão, tem peixe, ainda tem carne para assar mais, é família grande e grande partura, né? Exatamente, essa família grande tem que fazer muita comida. E aí o cara sempre mostra que as famosas, que não é curumata, né? Que é muito parecido. É, mas acho que como é de criatório é uma mistura de curumata com curumã, aí dá o nome de curumata, parece que é esse o nome. Mostra aqui que é a maior, aí daqui a pouco também vem o Chaguinho pescador, vem outras pessoas. Olha o tamanho dessa. Dá mais ou menos, mais de um quilo, né? Dá, essa aqui dá, mais de um quilo. Aqui é o tilápia, daqui as outras. Muito peixe, viu? E agora tratar os peixes. Agora, bora lá. Daqui a pouco o Reginaldo vem aqui assado, ele tem o prazer de assar. Ele vai assar. Estou aí em casa minha já já, assar esses peixes para nós almoçar daqui a pouco, chega mais família. E a mãe está ali, e mãe, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. A mãe está pisando o tempero, né? É, para temperar as caras. E o mãe, tudo bem, mãe? Como é que vai? O pessoal quer lhe assistir, quer lhe ver. Está bem. Só alegria. Está bem, está maravilha. É, pode ser. Agora nós vamos tratar os peixes, né? Vamos lá. Vai passar aqui uma faca boa. E aqui tratando os peixes, portanto, já dá água na boca. Olha só o tamanho dessa curumã que você está falando. Eu acho que é. A mistura da curumã com a curumata, eu não sei não. Eles dão um nome para ela que eu não sei direito. Eu mesmo chamei a curumata. Pois é, nossa região que a gente só conhece de curumata. Eu acho muito bom assada na brasa. Nós vamos comer tudo assado na brasa, né? Exatamente. Um assado que a gente chama, que a ilha fica só cozinhada e fica seca. Suculenta que chama, né? Isso, porque quando ela assa... É do da Eurid, foi? É. Olha só. E aí, você acabou de tratar os peixes, salgou, aí você olhou na cozinha e viu ninguém. Não tem ninguém, repara aqui, ó. Não tem ninguém, aí eu não sei quem é que está cuidando, não. Assim, uma pessoa responsável para as panelas. Está olhando, examinando aqui. Isso, mexendo, reparando qual é que precisa. E se fosse você? Aí é aqui. Eu não saio de perto, não. Olha aí, eu não saio. Aí eu estou procurando uma coisa assim... Por exemplo, se a água do arroz aqui, cadê o arroz? Não sei. Porque a água do arroz já está fervendo, já. Pois é, aí tem até uma carninha aqui, eu não sei se é frita. Bom, vamos progressar. Eu vou ter que chamar alguém e perguntar quem é. Porque eu estou ali nos peixes, né? É. Pois é, eu vou falar agora. Agora eu vou fritar bem aqui. Eu tenho que fazer um cheio para mim. Encher aquela matá maior. Que é um... Cortar um cheio verde, botar aqui dentro para encher. Fazer um recheio para... É, para encher um dos peixes. E assar o peixe na creme. Mas eu estou ansiosa ali, porque não apareceu ninguém, eu não sei quem é. Deixa eu mostrar aqui de novo. Cadê o pessoal, olha só. Não tem, não tem não. Eu não sei quem é. A água está fervendo, olha lá. É. Deixa eu chamar ali. Deixa eu chamar ali. Porque eu estou estranhando aqui, porque eu não sei. Já toinha. E aí ficou para o Reginaldo vir para cá assar os peixes. Quer tirar um bigode. É, ainda não apareceu não. Está bem arrancando de um por um. Porque já faz muito tempo. Mas nós estamos por aqui, nós amassando eles aqui. Exatamente. Essa aqui é aquela maior. Ela está recheada de verdura. Exatamente. A greia é pequena. É assar de um por um é o tempo que o arroz cozinha. Que já está cozinhando também. Vou providenciar mais outras grelhas. Porque se tivesse duas aqui, dava para assar mais. Aí vai ser um por um. Depois eu trago mais. É, verdade. Enquanto isso, nós amassamos desse jeito aí mesmo, devagarzinho, né? Exatamente. Ali atrás tem um estoque de carvão, um estoque de lenha aqui. E aí tem lenha, viu? Para quando for fazer bolo. Faz que nem eu dizer, tem muita lenha para queimar. Exatamente. Quando for fazer bolo, já tem o forno aqui. Tem aquele lá, perto do carrinho de mão. E assar para aqui o carvão. O trecho de estoque e o forno está cheio? Está cheio. E tem mais lenha para fazer mais carvão. Meu amigo, e esse fogo está demais. Tá, já começou a dourar antes da hora. Isso, peraí. Eu vou caçar com uma escora para me subir ele. É verdade. Pronto. Eu dou um jeito nele. E a tia Tonha continua aqui assando os peixes, porque o Reznaldo mandou dizer que foi para a cidade. Uhum, aí eu retei seu mesmo, né? Comprar remédio para o irmão que está com problema de coluna, que é o Renato. E umas dores lá muito grandes, forte da coluna. Aí você já assou já dois aqui? É, já tem dois. É por isso que as pessoas que nos assistem, às vezes lamem até a televisão. Peraí, mas olha só o que soltou aqui de gordura, né? É. E fora o que ali, né? Que você viu, tem hora que sobe o fogo. Exatamente, que libera daqui. Pois é, ainda tem duas assadas. Estou assando lá e ainda tem duas aqui. E eu acabei de trazer mais três quilos. Foi mesmo? Só que eu não vou assar, porque eu acho que com certeza já dá e sobra. E você arrumou esses três quilos aonde? O chá guimê me disponibilizou, né? Foi mesmo? Pô, beleza. Pois tá bom, porque é peixe até umas horas. Exatamente. E aí, como eu disse que eu vim em Chico Hebe e demais, aqui já tá ele. Estamos aqui. Não perde o domingo no almoço. Imagina se for de peixe. Eu tava lembrando aqui que nós fomos peixe, hoje os peixe vieram até nós. Pois é, eu costumo vim pra cá todo domingo, mas essa é quase a minha maior rota já que eu vim. Eu sou alguns domingos. E se for peixe, imagina. Ontem eu fui almoçar com a faculdade pra um almoço, lá tinha galinha, caipira e tudo mais, mas eu comi mais. Era dois capão. Eu comi mais foi de peixe. E eu gosto de peixe. E era tambaqui. Pois é. Estou preocupado, porque hoje é um peixe diferente, mais saboroso. E aí, ele tá dizendo que dois pedacinhos aqui é pra ele, duas fatias, né? É, eu quero trazer dois pedacinhos aqui. Não, eu sou mais receita aqui. É, né? Olha aí, eu achei que ela tá escorrendo o caldo dela aqui. E essa aqui, Chiquinho, tá cheinha de verdura. Escorre, é. Tá recheada, né? Isso aqui, tudo é o óleo dela, né? É. O óleo. O que restou, né? Porque ali o povo subia em cima. Não, tá. 100% natural. Comendo só lodo, lama e folhas. Que é o que dá o sabor da... Exatamente. O sabor do peixe. Isso, pra quem gosta de peixe. Pra quem não gosta, vai dizer, olha, mas peixe come lama, come sim. Quanto mais comer lama, mais fica gostoso. Muito, mais gostoso. E é muito bom. Verdade. Muito bom. Aí, diz que na lama tem zinco, tem metal, alumínio, cobre, né? Tem tudo, é. Ouro, prata, diamante, então. Aí, será que o almoço tá pra ler a tacar no pó? É, eu acho que depois que você falou que não sabia quem tava direcionando a comida. Apareceu alguém, né? Tem três lá agora. Não, Chiquinho, é porque eu cheguei na cozinha, eu tava tratando os peixes, cheguei lá, eu despanei ela fervendo, sozinha. De quem é hoje o responsável por essas panelas, Chiquinho? Que a tia Tânia ficou responsável pelos peixes, tá aqui. Ela era o digníssimo, digníssimo foi atender o irmão. Pois é. Foi o tapa de a tia Tânia. Aí, as panelas estavam lá, só, mas aí agora diz que apareceu mais gente lá. Exatamente. E também, quando quiser começar a almoçar, já dá de ir rasgando aquela dali. Nossos amigos que vêem essa fumaçinha subindo aí, o cheiro que tá essa fumaça, eu não quero nem falar pra vocês, viu? A gente vai botar num vidrozinho essa fumaça. Ah, ela tá cheirando, é que a tia perdeu hoje. A gente vai chamar de cada um pra gente comer mais nós um dia, né não? Exatamente. É, bom, se pudesse, ah, o rei de quando aparecer alguém pra fazer um peixe de coco. Bem que tá vindo um pessoal aí no domingo pra ir pra Cachoeira da Ema. Tem, tem um pessoal, tem um casal de Teresina que disse que querem conhecer a Cachoeira, e a gente leva, né? É, pra comer carne de porco lá. Não, não quero nem saber. Ela perguntou, eu levo os camarãozinhos pra Ibilistão lá, eu digo, não, leve não, é só aqui mesmo. Ah, mas eu vou dizer pra ela trazer o camarãozinho. É? Ah, então eu vou dizer. Na casa, é, como a tia Tônia fala, indo pra Cachoeira da Ema, o povo mesmo é ir com fome. É com fome. Pra pegar, comer, tudo lá. Tudo pegar, comer, entendeu? Com muita fome. É, em domingo também ninguém recomprar peixe, né Chico? Não, lá é arriscar mesmo a pescaria mesmo. Não, eu perguntei o Chaguinho, pescador, eu disse que não preciso, pode deixar com ele. É domingo agora, né? Isso. É. A hora dessa é pra nós estar lá. Exatamente, no próximo domingo. Uhum. Pois tá certo, pois agora eu vou mostrar ali como é que tá ali as andanças do arroz, feijão, carne de porco e o que era mais? Galinha e caipira. Galinha e caipira. Pois reje, lá que se tiver no ponto, pode chamar que a gente já vai levando daqui. Tá certo. É isso aí, eu tô olhando aqui, Chico, que já é 12 horas, nós vamos almoçar, né não? Já, já, porque... Tá faltando o Reginaldo, o Chaguinho, quando ele chegar, com certeza nós não comemos isso aqui tudo. Aí, ó, tem uma salada aqui com manga que tá uma... E as mangas foi de sábado, Chico? Bem aqui do lado, né? Bem aqui do pé. Pois é. Natural, natural, né? Pois é, aí tem uma galinhazinha aqui, arroz com feijão, carne de porco. Aí tá aqui. Esse aqui que é o... Oi, ó. Tá vendo? E bem aqui ainda dá pra ver duas, acolá. Exatamente, tá, né? Duas lá. Marina tá dizendo que nós não vamos nem comer tudo, mas... Não comer a gente... Não tem a janta e amanhã e depois? Exatamente. Mostra aqui o TV Só da Roça que tá dando aqui um trato no rabo da arara, né? É, nesse conserto o rabo da arara. Batezanato tudo. Tudo bem, TV Só da Roça? Tudo bem? Tudo bem. Então a gente tá na luta, né? É. Então a gente tá desocupada aqui, viu? É, sempre... Fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa, é. Ah, certo. Chico, é, meu avô, você tá no ponto e vejo que você tem pressa. Vamos lá. Chico, é, você não, né? É, eu quero só... Só dois pedaços. É. Só, né? Só dois pedaços. A metade da cabeça, a metade do rabo, né? Ou seja, o peixe inteiro. E, chico, ainda vem aqui. Ah, sim. E ainda tem cru. Eita, mas tá bom. Hoje os peixes vieram até nós. Domingo nós vamos até ele, né? Exatamente, mais uma vez, né? Uhum. Tá no ponto, meu amor, se pode almoçar? Bora, eu vou dar. Aqui, pra enxugar. Ótimo. Foi embora, embora todo mundo almoçado. Vamos lá. Só faltou ir buscar o... A mãe hoje tá fazendo dieta. Vai comer só um prato de cada, né? Essa é a primeira aqui. Comer bastante salada. Bora, tia, tem a bosta aqui. Bora. Eu, tá doido. Eu só fiz subir as outras ali, pra não... Pra... Se eu subir um degrau, no caso. É. Pros outros que já não chegaram, pra chegar tá quentinho, né? E aqui foi arroz que você trouxe, que é da sua roça, né? É, da minha roça. Graças a Deus. Quanto mais natural, melhor. Melhor pra tudo. Aí eu vou comer salada e peixe, não quero de carne agora, não. Limão. Tem umas gotinhas de limãozinho, né? Carne de porco é ótimo, né? Tem uma gotinha de limão. Lembrando que aqui tem as piadas, viu? Aí eu vou agora pra as piadas. Vamos embora, Chico? Bora pra as piadas, viu? Como é que nós vamos mandar aqui nessa piada? Cadê a faca? Eu botei essa faca, né? Essa faca. É, né? Vou procurar. Cortar direitinho. É. Terminou. Olha aí, Chico, meu Deus. Essa daqui que tá recheada, né? É. Olha aqui, como não tá aqui por dentro. O fato dela. Olha aí, ó. Não, aí não é o fato, Chicoinha. É o fato depois de tratado. Olha aí, Chico. Esse negócio aí é normal? Esse aqui é? Tá uma delícia. Olha, Márcio. Aqui eu me tava assim, Chico, também. Ah, por favor. Um pedacinho assim, quase parecido com o pedacinho do Chico. É um pedaço, um pedaço pequeno, né? Tô aí. Oi. Tentando escapar? É. Muito bem. Muito bem. É um pedaço pequeno, mas você tá com o chico também. É um pedaço pequeno. É um pedaço pequeno. É um pedaço pequeno. Já põe aí depois do almoço, já vai fazer mais comida que a sopa pra tarde. É. Eu tava comentando ali que já virou tradição. É todo dia, quando termina do almoço. Porque a mina gosta da sopinha. E aí ela ainda diz que gosta e ainda é feita por outras mãos, sabe? Sim. Que não seja só a minha, mas que seja outra. Você tem também essa especialidade de fazer sopa, né? É, porque na escola a gente faz muito. As crianças saindo. Isso. Aí aqui também, as crianças maiores também gostam. Os meninos velhos, né? É. Menino grande. Sim. Aí vão sair ali e diz que vão tomar um banho no açude. E hoje eu não vou não. Vou ficar aqui cuidando da janta. Me atrasei, eu ia gravar com todo mundo aqui, mas aí já estão indo embora. Já foi uma parte. Quero agradecer por mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu. Esse almoço foi muito bom, muito obrigado. Muito bom o almoço, né? O peixe. Ainda tem gente passando mal por ali, mas tudo bem. Depois melhora. Depois melhora. Muito obrigado mesmo. Eu vou atrás, vou acompanhar eles lá. Pois é, eu vou ficar aqui fazendo a sopinha. Pra terminar, vamos embora. Certo. Aí pra tirar a ressaca do peixe, uma sopinha levezinha, né? Sim. Pois eu vou fazer aqui quando você chegar aí, se tá só no ponto de você jantar. Talvez pra chegar eu tenha ido embora. Tá certo. Pois muito obrigado mesmo. Quem gostou do vídeo, deixa eu gostei, compartilhe, comente. Obrigado mesmo. Obrigado a você também. Obrigado a todos, né? Que assistem a gente, que gostam, que são muitas pessoas. A gente agradece. E vamos ficar aqui, esperando por mais outro vídeo. Muito em breve. Muito em breve, muito em breve. Pois muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que vai ser com as pescarias. E isso. E isso. E aí